Oi gente, Roberto Relubístico aqui, sente só esse dedilhado aqui, sonzera, né? Esse aqui é o segundo álbum solo do Jorge Helder. Se você olhar aqui no Spotify, já abre o jogo onde eu estou ouvindo, né? Você vai ver três álbuns. Sob o nome dele. Mas um dos álbuns é em colaboração com mais dois outros músicos. Esse aqui é o segundo solo. A maioria das canções é instrumental. Quando existe voz, basicamente são vocalizes. Mônica Salmasso está nesse álbum. O resto é puro virtuosismo musical, não só do Jorge, como dos músicos que ele pinçou a dedo, mesmo assim, com lupa. Então, o resultado deste álbum, lançado no finalzinho de outubro, com oito canções, é pura sofisticação melódica, também em termos de execução dos instrumentos. Eu comecei falando esse negócio do terceiro álbum, segundo álbum. Pode parecer que é um músico que está começando a carreira. O Jorge já gravou assim, participou de centenas de sessões de gravação. A Betânia, Maria Betânia, o chama de o baixista mais requisitado do Brasil, que sabe o mundo. Ele sai em turnê com o Chico Buarque de Holanda. Vocalizes, como eu falei. Essa é a Mônica Salmasso. Então, ele já gravou com todo mundo, desde Rosa, Passos, Gal Costa, enfim. You name it. Tanto é que ele só vai apresentar este álbum ao vivo, Caroa, assim que acabar a turnê, que agora, em 2022, novembro de 2022, ele realiza com o Chico Buarque, né? Que momentaneamente cancelou a... suspendeu a turnê. Estou gravando isso... Quando a Gal Costa ainda nem foi enterrada. Então, o Chico cancelou os shows em Almenar. Porque não tem condições físicas, porque teve Covid, ou está com Covid, e também por ter perdido a Gal. Mas, assim, apesar de 60 anos de idade, tocando no Rio de Janeiro só, né? Desde 1986, mas ele toca desde criança. É o segundo álbum solo dele, né? Significa que seja o segundo álbum do qual ele participa. Então, é um encontro, assim, de raízes do Nordeste, nos seus mais diferentes ritmos ou expressões, ritmas, com uma boa pitadona de jazz. Tanto é que o nome Caroa refere-se a uma bromélia vermelha, que tem lá na região do Cerrado, né? Eu estou no estado de São Paulo, então tem lá pra cima do Brasil, do norte do Brasil. Falei que todos os músicos dão o melhor que tem, porque eles já são ótimos. Então, muitas famílias tiram o sustento do Caroa. Inclusive, diz que a família do Luiz Gonzaga, do Gonzagão, que eu aprendi aqui, tem uma canção lá dos anos 40, que tem Caroa no título. Acho que até o próprio Jorge aprendeu essa informação, com a fotógrafa. do álbum, que é uma amiga da filha dele. Então, a gente vai aprendendo, vai lendo, vai passando um com o outro. E acho que Jorge Helder pode não ser um nome profundamente conhecido pelo público, mas canais pequenos, não deveria ser só assim, né? Mas canais pequenos, acho que tem quase a obrigação de mostrar coisas que estão longe, assim, às vezes, de coisas maiores. Canais que vêm de patrocínio, vêm de mídia e tal. Aqui no Spotify, certamente está em tudo quanto é outra plataforma musical. O som do Jorge é maravilha. Tchau!